A torcida fez uma festa incrível, eu fiquei com uma vontade absurda de ir num jogo na bomboneira, só que infelizmente a gente teve mais um episódio de racismo, não adiantou a Comebol aumentar a multa, porque dois vídeos foram registrados ontem na torcida do Boking, que eles imitam macacos, lembrando que no jogo na Neoquímica Arena um torcedor chegou a ser detido, mas logo depois foi solto ao pagar 3 mil reais. Vai ficar só na multinha, Andrei? Vai adiantar alguma coisa? A gente precisa entender que a gente parte de um princípio civilizatório, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos já traz lá no preâmbulo que a gente precisa respeitar as diferenças e proteger a dignidade humana. Então esse seria o nosso pacto civilizatório. Como não funciona em função do nosso déficit educacional e civilizatório, o direito entra em ação. O direito entra em ação para quê? Para punir atitudes indesejáveis e para estimular atitudes que ele quer que sejam praticadas dentro da sociedade e da vida em coletividade. Então ele exerce o poder coercitivo, ele cria leis. Essas leis precisam ser praticadas, senão o direito não tem eficácia. Então não adianta se mudar o regulamento da Comebol e os julgamentos não aplicarem uma punição que seja educativa. Então é preciso aproveitar agora essa força e essa mudança no regulamento. Eu acho que nem precisaria mudar o regulamento. Já existia caminho para se punir com rigor o preconceito. Pelo que estabelecem as cartas universais, pelo que estabelece o próprio estatuto da FIFA, já existia caminho para punir com rigor o preconceito. Porque esporte abraça, não segrega. Ele aproxima, não afasta. Então esse tipo de conduta, existe um caminho dentro do regulamento agora da Comebol com mudança de uma punição mais rigorosa, inclusive com perda do mando de campo. E eu acho que precisa dar o exemplo, que a partir daí, através de um processo punitivo e educativo, que vem na sequência desse processo punitivo, processo educativo, vai se mudar esse tipo de comportamento. Se não seja por uma questão moral, por uma questão de princípio, pelo medo da punição do direito. É fundamental a gente entender isso. Ah, o clube tem que pagar? Sim, o clube tem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Ele responde pelo seu torcedor. Ele tem o dever de identificar o torcedor, banir o torcedor do seu quadro associativo, e aí tentar, na justiça, no tribunal privado de esporte, atenuar a pena. Ah, em vez da gente perder cinco jogos, olha a nossa postura que a gente fez, teve com o fulano, a gente afastou do quadro associativo, ele não vai poder entrar no estádio durante dois anos. Então, em vez de pegar cinco jogos, vamos pegar só um. É um caminho de defesa para o clube. Agora, ele precisa ser punido, porque a gente precisa mudar essa cultura. Não dá para a gente ter, a cada jogo, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol sul-americano, atitudes como essa. A gente está levantando uma bandeira. Eu achei uma boa ideia isso. Se o clube mostrar que tomou uma atitude, que não está deixando o cara voltar para o estádio, que teve uma punição séria, diminuiria os prejuízos do clube. Caso contrário, tem que ser um prejuízo maior, né, Tironi? É, eu sempre fui contra essa história de, não, punir o clube, não tem que punir o cara. Mas eu acho que não dá mais. Eu acho que agora você tem que punir o clube. Tem que punir o clube, o clube tem que se responsabilizar por esses caras que vão lá e têm atos racistas. Tem que se responsabilizar. Ah, é difícil, não é culpado, pode ser o infiltrado. Sei lá. Mas esses caras têm que ser punidos, sim. Acho até que essa multa de 100 mil, que aumentou, né, de 30 mil dólares para 100 mil, já estou achando baixa. Ia ser muito mais alta a multa para esses casos de racismo. E vou além. Nesse caso do Boca, e que acontece uma rodada depois da Comebol, anunciar que ia endurecer as punições, acontece de novo. Eu acho que tinha que perder o mando de campo já. Eu acho que o clube tem que ser punido, sim. Os torcedores têm que saber quem é esse cara que está prejudicando o time deles, porque senão não tem jeito. Eu acho que não vai ter saída. Repito, eu sempre fui contra a punição ao clube de um ato individual. Mas nesse caso eu já não sou mais. Eu acho que o clube tem, sim, que se manifestar. E acho, assim, identificar o torcedor é como mais ou menos aquela história do Brasil, que não pode jogar copinho de água no campo. Quando acontece isso, você pode ver que o cara é identificado em um segundo. Os outros torcedores já apontam, foi esse cara aqui, foi ele aqui e tal. E o cara é retirado de campo. É mais ou menos a mesma coisa guardada as devidas proporções. Acho que tem que ter punição para o clube, não vai ter jeito. Eu era contra, repito, mas agora eu sou a favor, porque não tem saída. Esses caras estão aí o tempo todo, com esses atos racistas, o tempo todo, o tempo todo. É curioso, né, como é bom, aumenta a multa e tal. Mas o julgamento dos outros casos de racismo ainda não aconteceram. O que aconteceram lá atrás, uma, duas semanas atrás. Também precisa um pouco mais de celeridade para essas coisas, né. Não adianta o cara ser punido na Libertadores do ano que vem. Tem que ser agora. Uau. Uau. O que é isso?